Olha, eu poderia resumir isso numa frase, mas ela é uma frase, como é que eu vou te dizer? Ela não é muito educada, tem uns palavrões. Eu não sei se eu posso falar. Podem falar aqui, depois vocês colam, vão dar um pipi na história. Mas no livro eu tentei colocar dessa maneira. A diferença que existe entre o Japão e o Brasil. É impressionante, logo três palavras assim, três palavras, elas ficam já muito gravadas na gente assim. Eles falam, é, gomenasai, gomenasai é desculpe, eles pedem desculpe. Aí é sumi-maçã, é, com licença. E arigatou, até mais. Muito obrigado. Pepe, as três palavras que nós mais falamos no Brasil. Foda, porra e caralho. Essa é a diferença do Japão pro Brasil. Essa é a diferença do Japão pro Brasil. Então eu procuro, nessa frase, demonstrar o que acontece. A diferença de educação é espetacular assim. Então foi o mais marcante. A educação do Japão. A educação. Agora o Japão é do tamanho do Santos, cara. Tá louco? É do tamanho de São Paulo, é pequenininho. É uma ilha, cara. É uma ilha, então é muito mais fácil de administrar. Esse outro problema do Brasil é esse, né? O tamanho. Você sabe o que tá acontecendo lá em Belém do Pará, cara? O que tá acontecendo lá em Manaus? Sabe, é muito longe. As distâncias são muito grandes. Então, esse é um outro problema que nós temos. E eles administram muito melhor. Cara, eles são administrados por bairros. Aqui a gente é administrado por estados. E ainda, os corruptos escolheram um pra ficar. Eles estão lá em Brasília. Montaram uma capital em Brasília pra ficar isolado de todo mundo. Quem que vai protestar lá em Brasília, cara? Então, a gente... O problema é esse. O problema é esse.